Agora, deixa tudo sem seleção, clica fora, para não ficar nada selecionado, e baixa o zoom para 50%. 50%. E bem semelhante como fizemos aqui no primeiro quadro, vamos baixando. Baixando, e esquerda. Não quero que suma tudo, para ficar aquele efeito bacana. E pronto, ficou um bom espaço aqui para continuar a animação. Vamos adicionar um texto, clica lá. Mesma coisa, eu já digitei o texto. Vou dar o Enter aqui. Vamos centralizar. E vamos mudar a cor também. Seleciona. Colocar um tom de vermelho aqui. Aplicar. Esse cara vai ficar bem aqui. Um pouco grande também. Mesma coisa, vamos fazer a configuração. Botão direito. Propriedade. 2,5. E aqui do lado, nós vamos colocar uma outra figura da Sarah. Clica para adicionar imagem. People Family. A Sarah está aqui na página 2. Vamos colocar essa figura aqui dela feliz. Clica. Quero ela um pouco maior. Beleza. Opa, ia esquecendo. Aqui no texto, faltou a camerazinha. Volta na Sarah. E vamos fazer as configurações dela lá. Propriedades. 2,5. Meio. E deixa um segundo, porque ela é o último elemento da cena. Aplicar. E não esqueça da camerazinha da Sarah também. Vou salvar. E vamos colocar para iniciar a animação a partir daqui do cashback. Só para ver como está ficando. Perceba que a transição de cashback para esse elemento aqui vai durar um segundo. Botão direito. Play from here. A transição de um segundo fica mais suave. E entra a Sarah, feliz aí. Está ficando legal. Deixa todo mundo sem seleção. Clica fora. Diminui o zoom de 50% para 25%. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento. Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. 25. Mesma coisa, vai baixando e esquerda. Baixando e esquerda. Aqui na esquerda, entra logo novamente. Adiciona a imagem. Já fica aqui nesse favorito, nessa espécie de favorito. Clica nela. Coloca um tamanho bacana. Altera as propriedades dela. Botão direito, propriedade. 2,5, meio, meio. Câmerazinha. Câmerazinha. Adiciona um texto agora. Estamos pegando a prática, hein pessoal. Já fiz o meu texto aqui. Você digita. A Burger House agradece a preferência. Centraliza. Aplicar. Vamos colocar aqui e o hambúrguer aqui embaixo. Dá uma inclinada. Para ficar legal. Vamos mexer nas propriedades. Botão direito, propriedades. Ou aqui mesmo, né? Botão direito, propriedades. 2,5, meio, meio e meio. Aplica. E para finalizar, o hambúrguer. Adiciona nova imagem. Imagem externa. Tudo que já fizemos anteriormente. Está aqui o hambúrguer. Abrir. Ele vai importar. E aplicar. Vamos diminuir. Ele cabia aqui. Acho que ficou bacana. Ah, uma coisa pessoal. Esqueci do que? A câmerazinha. A bendita câmerazinha aqui no texto da Burger House. Clica no hambúrguer de novo. Propriedades. 2,5. Meio e deixa 1 segundo para a última transição. Câmerazinha. Vamos salvar. Calma que ainda não terminou. Falta música de fundo. Publicar em WMV. Estamos terminando. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Tchau. 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 Tchau.